Os benefícios, desafios, desculpe, agora ouviu aqui uma coisa, portanto, volto a referir que a sessão já está gravada, já começou a ser gravada, portanto, quem não autorizar ou quem não achar, não se sinta confortável, portanto, desliga a câmara ou então mude o nome e faça as duas coisas, está bem? Portanto, já começou a ser gravada. O Carlos vai-nos falar sobre o Carlos Pinheiro, conhece os benefícios, desafios e implicações éticas na inteligência artificial, estamos mesmo muito espertantes para o ouvir e depois, se calhar, colocar algumas questões, e o Carlos Pinheiro é licenciado em História, é professor bibliotecário do Grupamento de Escolas de Algo da Câmara e também é professor de História, é professor bibliotecário e também coordenador interconseguido da Rede Biblioteca Escolares. Portanto, o Carlos tem, assim, muitas valências, ou é polivalente, como muitos de nós, é no Conselho de Cascais, é formador de professores nas áreas de Tecnologias Educativas e das Bibliotecas Escolares, docente, coordenador de um curso de especialização de bibliotecas e literacias digitais e de informação no Instituto Politécnico de Santarém, portanto, participa com regularidade em conferências nacionais e internacionais e também tem, de facto, um blog muito interessante, tem vários, mas enfim. Mas, sobretudo, agora, o ler e-books, que exatamente põe a questão dos e-books e da... que estão muito, muito na moda, as bibliotecas digitais e por aí fora, mas eu acho que se com as minhas aves entrar o Carlos não me parava, porque ele, de facto, é uma pessoa que tem investido imenso na formação e tem tido a generosidade de trabalhar connosco e de partilhar a sua formação, coisa que está a fazer hoje. E, portanto, Carlos, eu agora dou-te a palavra e íamos gerindo até às 10, 10 e 5. De qualquer maneira, se, de facto, quiserem colocar questões na altura e que se forem considerarem pertinentes, vamos a isso, estamos autorizados, está bem? Bem-vindos, bem-vindas e bom trabalho, boa reflexão. Obrigado, João. Boa noite a todos e a todas. Eu vou, então, partilhar aqui uma... uma apresentação. Oh, Carlos, deixe-me só mais um minuto enquanto faz a apresentação, que é, se quiserem colocar questões cá em baixo no chat, eu também as registarei e, portanto, também poderia colocar no FI. Vamos a isso. Pronto, ok. Então, eu gostaria de começar esta minha conversa convosco, fazendo aqui uma pergunta. Se alguém sabe qual é que é a segunda língua com mais artigos na Wikipédia. Portanto, nós temos aqui a tabela do lado esquerdo, do lado direito, o inglês está claramente com mais de 6 milhões e meio de artigos. e depois temos ali uma segunda língua. Alguém quer... Brasileiro, provavelmente. Brasileiro, pois. Sim, sim. Tu queres de Brasil? Sim. Não, 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 não. Há mais alguma sugestão? É português-Portugal? Também não. Ah, que pena. O espanhol? Não, não, está cá em baixo. Não, há o espanhol, cá em baixo. Ok. Dificilmente, a não ser que soubessem, dificilmente se querem lá. A segunda língua com mais artigos na Wikipédia é o Cebuano. O Cebuano é uma língua do arquipélago das Filipinas. Não é sequer a língua mais falada nas Filipinas. É falada por cerca de 20 milhões de falantes. E esta é a história do Cebuano na Wikipédia, que reparem que tem quase tantos artigos como o inglês, que é de longe a língua com mais artigos. E juntei origem numa espécie de uma brincadeira, que foi um bot criado por um sueco, este Cebuano, cuja mulher dele é filipina e, portanto, e falante desta língua. E ele criou um algoritmo para traduzir do inglês para Cebuano os artigos da Wikipédia. E, em pouco tempo, rapidamente esta língua se tornou, uma língua que praticamente ninguém conhece, se tornou a segunda língua mais comum na Wikipédia. Isto é apenas um exemplo, não é uma graça, mas que é um exemplo da deslocução que a inteligência artificial está a introduzir. E nem sequer é recente, não é? Isto já tem mais de 10 anos a criação deste bot. E que continua a traduzir, cada artigo que é lançado em inglês, ele é automaticamente traduzido para a versão Cebuana da Wikipédia. Eu trago aqui um conjunto de definições sobre inteligência artificial. Há algumas mais antigas, eu trago aqui aquelas que são mais recentes. Aqueste é o primeiro sistema informático concebido para interagir com o mundo através de capacidades que normalmente consideramos humanas. Isto é o que habitualmente se usa para definir a inteligência artificial. Portanto, um sistema que interage com o mundo através de capacidades que, se fossem atribuídas a humanos, seriam consideradas inteligentes. Depois temos aqui uma definição da Unesco, já mais recente. Máquinas capazes de imitar certas funcionalidades da inteligência humana. E aqui já dá exemplos de capacidades de acção. A perceção, a aprendizagem, o raciocínio, a resolução de problemas, a interação com a linguagem e até a produção de trabalho colaborativo. A Comissão Europeia, em 2020, também apresentou uma definição onde já introduz aqui dois elementos que também são habitualmente associados à inteligência artificial, que são os dados e os algoritmos e a capacidade de computação com esses dados e com esses algoritmos. Também o Governo do Reino Unido, em 2021, introduziu aqui uma nova variante, que é especialmente quando as máquinas aprendem a partir de dados. Aliás, a aprendizagem das máquinas é uma das características da inteligência artificial. E, finalmente, aqui uma definição mais recente, que introduz também aqui uma variante, que é as teorias, teorias e técnicas desenvolvidas para permitir que os sistemas informáticos realizem tarefas que normalmente requerem inteligência humana ou biológica. Foi mais ou menos no início dos anos 50 que surgiu o conceito de inteligência artificial, sobretudo quando foi criado o Test Turing, criado por um dos pioneiros dos computadores, o Alan Turing, e que em 1950 criou um teste. O Test Turing é um teste que mostra a capacidade de uma máquina a exibir comportamento inteligente equivalente ao de um ser humano, ou indistinguível deste. Portanto, o teste era simples, colocava um ser humano a interagir com outro ser humano ou com uma máquina e o ser humano conseguia distinguir o que era o comportamento de uma máquina e do comportamento de um ser humano. Isso criou algum entusiasmo à volta da inteligência artificial e da capacidade de a máquina apresentar comportamentos e ações consideradas inteligentes, mas depois isso esmureceu, sobretudo a partir da década de 70, esse teste, também com a crise petrolífera e aqui aparece aquilo que se chama o primeiro inverno da inteligência artificial, que durou mais ou menos até os anos 80, que depois conheceu também em um boom, ligado também à popularidade dos computadores pessoais. Depois, por volta de 88, um segundo inverno, portanto o segundo período de pausa, e depois em 2012, sobretudo com a emergência do Deep Learning. Portanto, o Deep Learning, ou em português a aprendizagem profunda, portanto é uma técnica de aprendizagem de máquinas que ensina os computadores aquilo, a fazer aquilo que é natural para os seres humanos, isto é, aprender através do exemplo. É aquilo, por exemplo, nós quando estamos nos telemóveis a escrever ou usar a escrita inteligente, nós começamos a escrever e ele nos sugere uma palavra, se nós aceitarmos essa sugestão, a máquina aprende, ela aprende que aquela palavra é a nossa preferida. Portanto, da próxima vez ele vai preferir essa palavra para nos sugerir. É também a tecnologia que está por trás, por exemplo, dos sistemas de reconhecimento de voz e dos carros sem condutor, portanto, aquilo que lhes permite reconhecer um sinal stop e distinguir um peão de um posto de iluminação, por exemplo. E agora, mais recentemente, e penso que é esse o motivo pelo qual estamos aqui, em 2022, no final de 2022, com o lançamento do chat GPT e que trouxe realmente a inteligência artificial para a atualidade noticiosa e para o centro das preocupações também da sociedade. A inteligência artificial tem um impacto enorme em diferentes áreas, desde o comércio, desde a banca, a construção, a energia, a indústria, a condução dos veículos autónomos, as tecnologias em geral, a medicina, etc. Portanto, praticamente não há áreas da atividade humana que hoje estejam muito tocadas pela inteligência artificial. E ela tem, embora nós utilizemos este termo de inteligência artificial, ela tem vários ramos. Em primeiro lugar, o Big Data, os dados, e esses dados são, sobretudo, tornados reconhecíveis pela inteligência artificial através do Training Data, que são dados usados especificamente para a aprendizagem na máquina. Depois, também, o processamento de linguagem natural, queremos ver que é aquele que está a ter mais impacto hoje em dia em serviços como a tradução, e devem ter assistido na última semana à polémica acerca de uma editora portuguesa que está a usar, muito certamente, embora não reconheça serviços de tradução automática para colocar no mercado clássicos a uma velocidade estonteante, mas também para sistemas de classificação e agrupamento e para extração de informação. E todas estas são áreas que dizem muito respeito à nossa área de trabalho das bibliotecas. Também as redes neurais, as aplicações de discurso, com a conversão de discurso em texto e o inverso, a conversão de texto em discurso, a robótica, a visão. A área de visão é também uma das áreas em maior desenvolvimento, sobretudo na questão do reconhecimento de imagem, que é o que é usado, por exemplo, pelos veículos de condução autónoma, para reconhecerem os sinais de trânsito e as vias e os peões, mas também aquilo que se chama por machine vision e que é uma componente muito usada, sobretudo na indústria, para reconhecer anomalias em máquinas ou em sistemas, também na indústria farmacêutica para reconhecer anomalias nos processos de fabrico. Os sistemas inteligentes muitas vezes combinam muitas destes ramos, a computação cognitiva e também o machine learning, que já falei há pouco, em particular o deep learning e a análise preditiva, que também irei retomar um pouco mais à frente as questões da análise preditiva. A inteligência artificial, sobretudo neste último ano, tem sido vista sob o ponto de vista alarmista. As notícias que surgem com mais frequência são sobre as ameaças que a inteligência artificial traz para a sociedade. Isto são notícias de jornais portugueses, recolhidas ao longo do mês de maio, porque são todas no mês de maio, e onde algumas delas são absolutamente castatróficas, nomeadamente a inteligência artificial ameaça a sobrevivência humana, alguns que associam a inteligência artificial a uma pandemia ou uma hecatombo nuclear, outros que veem como um potencial para destruir a democracia, para manipular eleições, e sobretudo que são estas opiniões que encontram um grande eco nos mídia, em particular porque nós sabemos também que notícias negativas são muito mais apetecíveis do que notícias positivas. Mas também surgem notícias positivas e que evidenciam a oportunidade que a inteligência artificial poderá representar, nomeadamente no âmbito da educação, do ensino e da aprendizagem, no âmbito do trabalho em que poderá ajudar a melhorar as condições de trabalho de alguns setores de atividade, mas também, em particular, no âmbito da medicina. Estas notícias também muito recentes da inteligência artificial, que está a ajudar a criar antibióticos capazes de enfrentarem as superbactérias, ou então, óculos para inteligência artificial para pessoas com deficiência visual. Também no âmbito da audição está a ter uma evolução enorme os aparelhos auditivos equipados com inteligência artificial. Na assistência, os assistentes virtuais foram lançados também recentemente em Portugal para o cartão do cidadão, algo que já existia, por exemplo, nos serviços bancários, nós, quando interagimos com os bancos, muitas vezes estamos a falar com assistentes de inteligência artificial, e ainda também na área da prevenção... Perdemos o teu som, perdemos o teu som, Carlos. Percebo, alguém me tirou. Ah, agora já está. Ah, então peço desculpa, se calhar... Mas acho que não fui eu, ok. Continua a ouvir, agora já temos. Dr. Tófio, quando falamos de inteligência artificial, tal como há pouco falei dos ramos também, existem diferentes técnicas de inteligência artificial. Aquela que terá mais impacto no nosso dia-a-dia, e que é que está também na base dos 7GPT, que é o processamento de linguagem natural. O que é uma tecnologia que permite interpretar automaticamente textos, incluindo, por exemplo, a análise semântica, e que é usada em serviços jurídicos, já há bastantes anos, e também nos serviços de tradução, e também para gerar textos, por exemplo, no autojornalismo, que é uma realidade, sobretudo na América, em que cerca de um texto das notícias são escritas por agentes de inteligência artificial, e o caso do 7GPT, que também é uma tecnologia de processamento de linguagem natural. Também em aplicações de reconhecimento do discurso, e que consiste na aplicação do processamento de linguagem natural à palavra falada, incluindo os smartphones, é aquela possibilidade que nós temos de pedir ao smartphone para nos ligar, a partir do número, para executar uma ação qualquer. Também os assistentes pessoais, que às vezes têm algum tempo, com inteligência artificial, o Siri ou o Alexa, e ainda os botos de conversação em serviços públicos, como vimos há pouco no caso do Cortão do Cidadão, ou em serviços bancários. Tem a cliente da caixa direta e que precisa, por exemplo, de renovar o seu acesso à caixa direta, que a interação por voz é feita com um bote de conversação. Também no reconhecimento e processamento de imagens, e que inclui, por exemplo, o reconhecimento facial, que está na base dos passaportes eletrónicos, ou o reconhecimento de escrita, que é uma tecnologia muito antiga. Por exemplo, era a tecnologia do Código de Postal, quando foi lançada a campanha do Código de Postal, foi precisamente para uma máquina poder reconhecer aqueles caracteres e poder fazer a separação do correio. Ou no reconhecimento de imagens, por exemplo, com o Google Lens, aquela funcionalidade do Google que permite identificar as imagens e encontrar imagens semelhantes àquelas que nós fornecemos. E também na manipulação de imagens, com o deepfake, que muitos também conhecerão. E ainda na condução autónoma, portanto, os veículos autónomos, o Tesla Autopilot, funciona com base no reconhecimento e processamento de imagens. Mas também os agentes autónomos. Aqui nos agentes autónomos inclui-se, por exemplo, os avatares dos jogos de computador, ou bots de software malicioso, que são colocados no nosso computador para executarem tarefas sem o nosso conhecimento. Ainda nos companheiros virtuais, também cada vez mais populares, ou robôs inteligentes. E também se inclui aqui nos agentes autónomos a questão da guerra autónoma. Armas e drones que funcionam sem intervenção humana. Uma outra técnica é a detecção de emoções. Portanto, é um sistema de inteligência artificial que permite analisar sentimentos em textos, ou em comportamentos, ou em rostos. Depois iremos falar também um pouco mais à frente desta questão. Outra área é a área de extração de dados para previsão, ou chamada data mining, e que é usada, do ponto de vista positivo, não é que também pode ser usada com outros intuitos, do ponto de vista positivo, por exemplo, para diagnósticos médicos, ou para previsão meteorológica, ou para projeções comerciais, para cidades inteligentes, com a internet das coisas, para previsões financeiras, e também, embora seja usada também para cometer fraudes, esta tecnologia pode ser usada também para a detecção de fraudes, nomeadamente mediante a identificação de padrões e de anomalias. E, finalmente, uma outra área, que é a área da criatividade artificial, e que é também aquela que tem, juntamente com o STET-GPT, que tem criado o maior alarido. Pronto, e que é um sistema de inteligência artificial generativa, de que iremos falar à frente, e que permite, por exemplo, criar fotografias, ou música, ou obras de arte, ou histórias. Eu agora iria passar a apresentar, de uma forma muito breve, algumas vantagens e também algumas ameaças da inteligência artificial na educação. E, começando pelas vantagens do ponto de vista dos cidadãos, elas têm, sobretudo, o que ver com aquilo que eu falei há pouco, do impacto que a inteligência artificial poderá ter nos cuidados de saúde. Mas, também, na questão dos automóveis, não falo apenas nos automóveis de condução autónoma, mas também na permitir tornar os automóveis a outros sistemas de transporte públicos, por exemplo, mais seguros, e também o acesso a produtos e serviços personalizados, como vimos, esta possibilidade de o cartão de cidadão. E, também, notícia de hoje, devem ter visto, em breve, a partir de 2024, o número 112, o número de emergência, passará também a contar com uma aplicação de inteligência artificial nas horas em que haja maior procura do 112. E, também, pode facilitar o acesso à informação, à educação e à formação. Do ponto de vista das empresas, a inteligência artificial está a propiciar o desenvolvimento de uma nova geração de produtos e de serviços, nomeadamente no âmbito da economia verde e circular, da maquinaria, também muita dela operada por inteligência artificial, sobretudo maquinaria agrícola e industrial, na área da agricultura, da saúde, da moda e do turismo. De acordo com dados da União Europeia, entre 11% e 37% é a porcentagem estimada para o aumento da produtividade laboral associada à inteligência artificial até 2035. Também no âmbito dos serviços públicos, a inteligência artificial apresenta várias vantagens, nomeadamente aquela questão dos transportes públicos que eu falei há pouco, também na questão da educação, aliás, é uma área onde a inteligência artificial está a ter maior impacto, nas questões da gestão da energia, da questão dos resíduos urbanos e também na melhoria da sustentabilidade dos produtos. A Segunda União Europeia é entre 1,5% e 4%, a porcentagem estimada de quanto a inteligência artificial poderia ajudar a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa até 2030. Também poderá contribuir para o recurso da democracia, sobretudo com base no escrutínio de dados, embora tal como acontece com a fraude, também aqui é uma faca de dois gumes, não é? Ela poderá favorecer a prevenção da desinformação, embora possa também ser usada como arma de informação e também dos ciberataques e da garantia do acesso à informação de qualidade. Em termos de proteção e segurança, ela pode estar a ser usada na prevenção da criminalidade e de comportamentos ilegais, incluindo os ataques terroristas. E também como estratégias de defesa e ataque, por exemplo, a piratagem e o phishing para atingir o sistema-chave da ciberguerra, que é hoje uma das áreas de ponta da inteligência artificial. Passando agora para as ameaças, uma das principais ameaças, e que é também a base das visitações da União Europeia relativamente à inteligência artificial, eu depois vou falar também do esforço que está a ser feito para esta regulamentação, mas aquilo com que se bate na União Europeia é com... oscila entre estes dois extremos, ou regulamentarem demasiado e correr o risco de uma subutilização, podendo a competitividade da Europa ficar em causa face a outros parceiros, nomeadamente a China e os Estados Unidos, ou então a utilização excessiva da inteligência artificial, que poderá pôr em causa os direitos humanos e que são também a base da construção da União Europeia. Uma outra ameaça tem a ver com a responsabilidade, isto é, quem é que é responsável pelos danos causados pela inteligência artificial? É se um veículo de condução autónoma atropela um peão, quem é que é o responsável? É o condutor? É o sistema informático? É o fabricante? É difícil medir onde é que começa e acaba a responsabilidade de cada um quando algo corre mal. E também as ameaças aos direitos fundamentais. Sobretudo estas ameaças têm que ver com algo que é uma das principais preocupações de quem estuda estas áreas, que é o enviesamento ao algoritmo, isto é, a inteligência artificial pode levar a decisões influenciadas por dados de etnia, de sexo, de idade, tanto ao contratar como ao omitir pessoas no trabalho, mas também, por exemplo, na oferta de empréstimos ou até mesmo no âmbito de processos penais. Há uma história muito conhecida de um cliente que, pelo facto de ele ser cliente habitual numa loja onde, por norma, os clientes dessa loja tinham dificuldades em pagar o seu crédito, e ele, quando foi tentar fazer o empréstimo, a taxa de juros foi muito mais elevada com base nesse padrão. Portanto, ele foi associado a um padrão dos clientes dessa loja, que não tinha nada a ver com o seu padrão pessoal, mas sim o padrão dos clientes da loja, e contribuiu para que as taxas de juros que lhe foram pedidas fossem mais elevadas. E uma outra área de ameaça aos direitos fundamentais é aquilo que a literatura designa por o mathwashing. Isto é uma palavrão em inglês, formado a partir das palavras de math, matemática, e washing, branqueamento. Portanto, é o uso do branqueamento matemático ao usar dados. Nomeadamente, o uso da estatística ou análise matemática de forma enganosa ou tendenciosa para promover uma imagem positiva ou para mascar problemas subjacentes. Isto é particularmente controverso em áreas como o policiamento perditivo. Nós iremos ver também que é uma das áreas de maior preocupação ao nível da União Europeia, ou na avaliação do risco de reincidência. Isto porque nós habituámos-nos a confiar cegamente nos dados, mas nós sabemos que os dados podem também ser manipulados. Aliás, eu tive um professor no doutoramento que dizia que se torturarmos os dados, eles acabam por dizer aquilo que queremos. E com os algoritmos é muito fácil torturar os dados para contar a história que nós queremos que eles contem. Também ameaças à democracia, sobretudo com aquilo chamado efeito de bolha ou a criação de câmaras de eco online, com base num comportamento online anterior de uma pessoa, é exibido apenas o conteúdo que essa pessoa gostaria de ver. Não tem direito de criar um espaço para o debate público inclusivo e pluralista e para o excesso e quantitativo. E também a questão dos deepfakes, que nós sabemos que já desempenharam um papel importante em algumas eleições e que contribuem para esta polarização da esfera pública que nós temos assistido nos últimos anos e também para a própria manipulação das eleições. também um forte impacto no emprego. A inteligência artificial vai certamente conduzir à eliminação de um grande número de empregos, mas também, por lá, se prevê também que crie novos postos de trabalho e que melhore alguns dos empregos atuais e também no ensino e na formação profissional se prevê que a inteligência artificial tenha um papel importante, sobretudo na prevenção do desemprego ou da longa duração e na qualificação da mão de obra. Distorções também na concorrência. Por exemplo, intervenientes que adotem mais cedo a inteligência artificial poderão dispor de maior informação que lhes permita obter uma vantagem e eliminar a concorrência. E também riscos para a segurança. As aplicações de inteligência artificial em contacto físico com os seres humanos ou integradas no corpo humano podem representar riscos de segurança em caso de uma má concepção ou de uma utilização de errada ou até de uma ação de pirataria. E o uso mal regulamentado da inteligência artificial em armas pode levar à perda do controle humano sobre armas perigosas. E sobre estes dois riscos de segurança devem ter acompanhado duas notícias recentes. Uma foi, também foi alvo de má interpretação, este drone comandado por inteligência artificial mata o operador durante simulação nos Estados Unidos. Muitas pessoas interpretaram isto como matar efetivamente. Não, não matou. Era uma simulação. Mas é um caso preocupante porque o drone estava a ser operado por um ser humano, todos o são, pelo menos segundo dizem os militares. Estava a ser operado por um ser humano e tinha uma missão para executar. E essa missão, o operador cancelou a missão do drone. E o drone, a simulação, não é mais uma vez eu refiro na simulação, matou o operador. Portanto, porque o operador passou a ser considerado um obstáculo à conclusão da sua missão. E, portanto, ele tinha, o seu algoritmo estava desenhado para a remoção dos obstáculos que o imposto tinha de cumprir a missão. E, embora a Força Aérea Americana negou isto ter acontecido, mas é um facto que aconteceu. Ele foi noticiado por vários órgãos de comunicação e teve também algo na imprensa portuguesa. E também, uma notícia também deste ano, de maio deste ano, da empresa do Elon Musk, da Neuralink, que recebeu finalmente autorização para testar implantes cereais em seres humanos. A intenção é boa, nomeadamente para prever lesões no cérebro e reverter casos de paralisia completa, mas que poderá também levar esta aplicação da inteligência artificial para outras áreas mais preocupantes. Outra área de ameaças prende-se com as questões da transparência, portanto, nomeadamente nos desequilíbrios no acesso à informação. E, por exemplo, com o facto de uma empresa, e isso é o conhecimento do utilizador, e com base no seu comportamento online, mas muitas vezes até no comportamento offline, pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para prever quanto é que essa pessoa está disposta a atacar por um produto. Ou então, por exemplo, no âmbito de uma campanha política, em que a mensagem poderá ser adaptada segundo o comportamento do eleitor. Com base nos dados que a inteligência artificial recolhe desse potencial eleitor. E outra questão de transparência reside no facto de, por vezes, poder serem certo para as pessoas se estão a interagir com uma aplicação da inteligência artificial ou com um ser humano. Mais uma vez, a questão do teste de Turing, que as aplicações são desenhadas de tal modo que impedem para um ser humano conseguir fazer essa distinção. 7GPT, não é? Eu acho que todos vieram aqui com a expectativa que eu falasse do 7GPT, não é? Porquê? Mas temos sobre o que é o amor apaixonado. Não sei se vocês estão a ver o livro, sabe? Porque, por exemplo, tem os objetivos, tem as atividades, o que é a cabo, o que são os pontos. O que é o livro? Para cada livro, vocês podem ver aqui no quadrilinho que diz, qual é a área, fações e afetos fações e afetos tem várias líneas Eu não sei quem é que está a falar, João, consegues ajudar Eu consigo mesmo tu perceber aqui a Sarah Fernandes, não sei se está a fazer uma dúvida é uma questão Sarah Fernandes, está a colocar uma questão ou está a falar em paralelo? Não, não, peço desculpa Ok, já te ative o som peço desculpa, Carlos, continua Olha, Carlos, não é nada de especial estás à vontade, até porque as pessoas lhe interessam mesmo muito isto É só para dar a noção que são 10 para as 10 mas podes continuar, que vais falar exatamente no chat Não, não, mas continua, continua É só para ter a noção 15 minutos, não é? Não faz mal, podes queimar um bocadinho porque eu já percebi que de facto as pessoas pouco sabem quer dizer, tu estás a fazer estás a dar muita informação e isso se calhar é importante também ouvir um pouco cortamos um pouco o debate mas continua, só para ter a noção do tempo Pronto, sobre O 7GPT, devem saber, ele foi lançado muito recentemente foi lançado em finais de novembro e logo no mês de dezembro isto são notícias retiradas todas no mês de dezembro e que revela precisamente não apenas as potencialidades mas sobretudo a preocupação que o 7GPT e a revolução chama-lhe aqui o vendaval o vendaval que isto provocou em diferentes áreas, em particular na educação mas que é uma ferramenta extraordinária é a pena se é a pena só uma ação sobre o 7GPT Todos o deverão conhecer o 7GPT é uma tecnologia de reconhecimento de linguagem que responde a perguntas do utilizador tem algumas capacidades nomeadamente a capacidade de lembrar o que é que foi dito na conversa anterior e de retomar a conversa anterior tem essa capacidade de algo também a possibilidade de nós podermos fazer correções àquilo que ele diz e também a possibilidade de ele fornecer nomeadamente respostas a conteúdos ilegais ou prejudiciais tem algumas limitações nomeadamente o facto de estar limitado aos conhecimentos anteriores a 2021 embora na versão profissional quem tem a licença profissional já tem um plugin que permite ligar o 7GPT à web e portanto deixa de ter limitação e também algumas informações ocasionalmente incorretas que muitas vezes também derivam da dificuldade em fazer a pergunta porque aquilo que muitos dos das limitações que se apontam ao 7GPT tem a ver com o facto de nós não sabemos lidar muito bem com ele a preocupação sobretudo no ensino superior que o 7GPT aliás uma notícia de hoje devem ter visto que várias faculdades de gestão já alteraram os seus métodos de avaliação tendo em conta ao 7GPT levou a que a Unesco publicasse já este ano um documento sobre possíveis utilizações do 7GPT no processo de investigação nomeadamente nestas quatro áreas para escrever um documento de investigação na recolha de dados e na análise de dados eu reuni também aqui um conjunto de conselhos sobre como usar corretamente o 7GPT para obter os melhores resultados e a importância do prompting o prompting é a pergunta que nós fazemos isto é a qualidade da resposta depende como sempre não é só exclusivo da qualidade da pergunta e de saber provocar esses output do 7GPT portanto devemos ser claros específicos isto é quando fazemos uma pergunta devemos ser o mais claro específicos possível e se possível também fornecer contexto por exemplo fazer uma pergunta és um professor de história do 9º ano e os teus alunos estão com dificuldade nesta questão apresenta esta questão de modo que possa ser compreensível agora se nós fornecermos este contexto todo temos uma resposta melhor do que apenas fazemos uma pergunta olha apresenta aí as causas do sucesso do nazismo na Alemanha dos anos 30 portanto termos o mais claros específicos evitarmos também fazer perguntas amplas as perguntas amplas o 7GPT tem alguma dificuldade em responder e pode levar a respostas imprecisas é melhor nós dividirmos a pergunta em partes menores e também fornecer sempre o contexto para que o 7GPT possa entender melhor a pergunta devemos também procurar fazer perguntas factuais ele é ótimo a responder a perguntas factuais portanto perguntas pode ser respondidas com factos ou com informações concretas e também utilizar a formatação de perguntas adequadas devemos utilizar uma gramática correta uma pontuação adequada se é uma pergunta devemos colocar lá um ponto de interrogação embora ele mesmo não sendo ele às vezes consegue perceber que é uma pergunta e também devemos valorizar o diálogo o diálogo é esta capacidade que ele tem de perceber aquilo que nós o feedback que nós damos à resposta dele e podemos usar esse diálogo com ele portanto escolhermos um tópico relevante para que o diálogo seja produtivo e interessante devemos também fornecer feedback à resposta que ele dá isto ajuda a refinar e melhorar as respostas no futuro devemos também ser pacientes e claro ele pode muitas vezes levar tempo a entender o que o utilizador está a perguntar e devemos também utilizar o diálogo como um portado de aprendizagem isto é talvez a grande mais-valia para o ensino portanto o diálogo com o 7GPT pode ser uma oportunidade de aprendizagem devemos aproveitar ao máximo e fazer perguntas adicionais para explorar esse tópico e aprendermos também com as respostas que o 7GPT dá uma das preocupações aliás a principal preocupação gerada no ensino tem a ver com o facto de as criações literárias os textos escritos pelos 7GPT passarem pelos detectores de plágio que eventualmente as escolas e as universidades usam entretanto foram surgindo também algumas ferramentas que permitem detectar se o texto é gerado por inteligência artificial eu apresento aqui 4 exemplos não significa que sejam 100% aliás eu testei os todos e nenhum deles é 100% eficaz e ele é mais eficaz isto é os falsos positivos são mais frequentes do que os falsos negativos falar agora um bocadinho da inteligência artificial generativa a inteligência artificial generativa é um dos ramos da inteligência artificial e que é aquela inteligência artificial que permite gerar novos dados a partir de um prompting o prompting é a tal pergunta ou a tal solicitação que nós fazemos e permite criar imagens o texto no caso do texto de Gepireta não é uma ferramenta de inteligência artificial generativa mas uma das áreas mais espetaculares talvez é a área das imagens do vídeo e da música estas imagens que aqui têm estas três imagens fantásticas são imagens criadas por inteligência artificial parecem fotografias ou desenhos de um mestre mas foram criadas todas por inteligência artificial quando falamos de inteligência artificial generativa habitualmente referimos-nos a dois modelos que é os modelos Les Language Models que são os mais básicos e que estão na base do GPT-2 do GPT-3 do BARB que é a aplicação da Microsoft e também do 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 GPT e depois os modelos de Large Diffusion Models também são modelos de linguagem mas que o seu grande impacto tem a ver sobretudo com modelos também de linguagem mas que o seu maior impacto tem a ver com as questões da imagem e que estas imagens foram estas imagens que eu aqui tanto as três do diapositivo anterior como esta aqui foi criada aqui no MidGerman o DALI que é também da mesma empresa do 7GPT e o Stable Diffusion que é muito semelhante ao MidGerman aqui trago alguns exemplos dos centenas e centenas de aplicações que nos últimos seis meses apareceram de internet de inteligência artificial generativa quase todas elas são ferramentas pagas mas também a maior parte delas tem uma versão de teste eu sublinho aqui algumas áreas que poderão ter endereço para as bibliotecas nomeadamente as áreas de apoio ao cliente a área de escrita ou de edição de conteúdo a área de texto ou de sumarização de dados a área de edição de imagem a área de transformar texto em imagem transformar texto em discurso e discurso em texto e também as ferramentas de vídeo de geração de vídeo ou de edição de vídeo ou as ferramentas de sumarização e de recolher informação a partir a partir de dados como é que nós podemos tirar partido da inteligência artificial de bibliotecas em particular da inteligência artificial generativa eu trago aqui alguns exemplos por exemplo esta é uma área que é comum a todas as áreas do conhecimento mas que também para as bibliotecas poderá ser outra que é a análise dos grandes conjuntos de dados a inteligência artificial trabalha com dados e as bibliotecas têm imensos dados e usar a inteligência artificial permite extrair informação sobre esses dados que vão por exemplo permitir identificar tendências padrões e lacunas ajudando a melhorar a tomada de decisões embora eu trago aqui uma ressalva de um autor de um artigo que depois tenho aqui também na bibliografia em que a questão da qualidade dos dados dados de má qualidade combinados com algoritmos mal especificados interpretações acríticas dos resultados dos modelos de IA podem conduzir a abusos de várias formas também na área da pesquisa e recomendação de livros elas podem a inteligência artificial pode ser usada para analisar dados dos utilizadores como o histórico de leitura preferências e avaliações e a partir desses dados para fornecer recomendações personalizadas de livros e também os algoritmos de aprendizagem de máquina do machine learning podem ser usados para criar modelos de recomendação mais eficazes também na questão da indexação há ferramentas de inteligência artificial que fazem a indexação e que permitirão melhorar e dar uma maior consistência à indexação que é feita nas bibliotecas permitindo identificar conceitos e atribuir-lhe palavras-chave correspondentes a automatização de indexação poderá também ajudar o leitor a fazer nova literatura e a navegar por diferentes disciplinas o que não é possível através da indexação manual também na classificação e catalogação automática os algoritmos de processamento de linguagem natural podem ser usados para analisar títulos sinopses conteúdos dos livros facilitando a organização e recuperação efeitos de informações aliás no ano passado já foi há mais tempo a europeana criou uma task force centrada precisamente na capacidade da inteligência artificial para fazer a análise e o enriquecimento das suas coleções digitais inclui tecnologias como o OCR que permite transformar documentos antigos em texto editável e também o HTIR que é o reconhecimento de ótico de escritão manuscrito também os setores de atendimento ao utilizador é a possibilidade de nós termos um serviço de referência automático na biblioteca para fornecer assistência rápida aos utilizadores para responder a perguntas comuns nomeadamente a pesquisa de materiais da biblioteca orientações sobre os serviços da biblioteca etc aliás vou mostrar a seguir um exemplo que exemplifiquei também na sumarização automática de conteúdos em que permite por exemplo condensar documentos numa versão mais curta independentemente da interferência humana e preservando os elementos chaves e o significado do texto original esta sumarização pode ser extrativa isto é faz a extração de frases do texto original com base numa função de contação ou de estudo estatístico aliás muitas das ferramentas de análise estão disponíveis como o chat pdf por exemplo que faz esta sumarização extrativa e produz uma versão condensada do documento ou então a sumarização abstrata que é uma técnica mais profunda mais avançada e produz uma versão resumida do documento mas que é diferente do original ela as frases mais importantes reformulando incorporando informações críticas tal como um resumo escrito por humano também na detecção de plágio a inteligência artificial pode ser usada para detectar plágio em trabalhos académicos em teses em dissertações comparando esse texto com outras fontes online ou outros materiais também para análise de texto para analisar volumes de texto e extrair informações úteis isto até pode ser usado por exemplo para encontrar e tratar notícias referentes às bibliotecas por exemplo ou para análise de dados para informações sobre o comportamento do utilizador padrões de empréstimo de recursos etc também na preservação e digitalização de documentos sobretudo documentos antigos e frágeis existem hoje ferramentas que permitem por exemplo fotografias estão rasgadas e que falta uma parte reconstituí-la a fotografia ou então fotografias que estão em muito mau estado ele recompola o espaço completamente evidentemente preservando sempre o original mantendo a autenticidade do documento também para a automação de tarefas muitas tarefas rotineiras como a gestão de empréstimos evoluções as renovações relatórios podem ser usados sistemas automatizados o apoio a comunidade de cientistas de dados sobretudo nas bibliotecas do ensino superior para apoiar quem os investigadores que usam a biblioteca e também uma área que eu acho que é uma área também emergente que é a questão da liderança dos dados e da inteligência artificial quanto às ameaças para as bibliotecas da inteligência artificial a questão do viés de algoritmo que já falámos há pouco que eles podem ser influenciados por preconceitos e viés e afetar a forma como os materiais são recomendados aos utilizadores e se os algoritmos não forem cuidadosamente projetados e monitorizados podem preservar desigualdades e discriminação por exemplo há estudos que demonstram que o Google Tradutor prefere pronomes masculinos para palavras como strong e doctor então se a palavra é strong associa imediatamente um strong é forte associa imediatamente um pronome masculino o doctor também doutor associa a um pronome masculino e no caso de beautiful ou de nurse associa a um pronome masculino portanto perpetuando os estereótipos de género que nós já conhecemos também na questão da substituição da privacidade da segurança de dados as bibliotecas dispõem de muitos dados armazenam uma quantidade significativa de enfermões pessoais dos utilizadores e é necessário garantir a proteção desses dados até porque eles estão protegidos por lei pelo regulamento geral da proteção de dados também a substituição de emprego à medida que a inteligência artificial se torna mais avançada há o risco de algumas funções desempenhadas por bibliotecários se tornarem fontes serem substituídas por inteligência artificial a dependência tecnológica isto é a expressiva dependência da inteligência artificial poderá criar vulnerabilidades na biblioteca porque se os sistemas falarem tudo mais para a biblioteca a desigualdade no acesso à informação nem todos os utilizadores têm acesso igual às tecnologias nem todos dominam essas tecnologias e portanto as bibliotecas poderão acentuar esta desigualdade no acesso à informação também a falta de contexto humano há muitos utilizadores que valorizam imenso a presença do bibliotecário a presença humana do bibliotecário e a capacidade de fornecer assistência personalizada e orientação especializada e também a desvalorização das capacidades de pesquisa nós se habituámos a que seja a pesquisa seja feita por inteligência artificial nós podemos negligenciar as nossas competências de pesquisa tradicionais e que mais cedo ou mais tarde acabaram por nos fazer falta algumas medidas para mitigar as ameaças políticas de privacidade e segurança robustas garantia de previsão humana adequada dos sistemas de inteligência artificial investimento contínuo desenvolvimento de capacidades e conhecimentos e também a tal literacia algorítmica que deveria ser incluída nos programas de informação das bibliotecas aqui trago aqui uma definição de literacia algorítmica desenvolver as competências e capacidades para que as pessoas possam utilizar os algoritmos e não serem utilizadas por eles nomeadamente compreender profissionais sobre algoritmos os seus processos reconhecer e interpretar a sua utilização em sistemas criar e dedicar técnicas e ferramentas de algoritmos a problemas avaliar a influência e efeitos dos algoritmos e posicionar o indivíduo como coagente na tomada de decisões de algoritmos como é que podemos trabalhar para que irmos introduzindo a inteligência artificial nas bibliotecas colaborar com os stakeholders e quem já utiliza a inteligência artificial para compreender as suas necessidades expectativas ou feedback e preocupações experimentar as diferentes ferramentas que estão a nosso dispor para conhecer as suas capacidades e limitações avaliar os resultados quando se aplicar alguma tecnologia avaliar o impacto da tecnologia nas diferentes áreas de trabalho da biblioteca e também manter-se atualizado sobre o que vai surgindo de novo e as oportunidades e inovações da inteligência artificial em 2020 a IFLA publicou uma declaração sobre bibliotecas e inteligência artificial não sei se muitos de vocês deverão ter tido acesso a ela tem recomendações para o governo recomendações para associações de bibliotecários e instituições de formação e também recomendações para bibliotecas nomeadamente a questão das literacias digitais onde se inclui a literacia algorítmica a questão da aprendizagem ao longo da vida a questão ética as normas éticas e a salvaguarda dos direitos dos utilizadores e finalmente as tecnologias que a biblioteca adquirir deverão cumprir os requisitos legais e éticos em matéria de privacidade e acessibilidade alguns exemplos de inteligência artificial em biblioteca sobretudo de bibliotecas americanas este é o caso da biblioteca universitária de Ireland que tem uma espécie é o Labs in the Library que é uma espécie de laboratório de inteligência artificial que forma precisamente para a inteligência artificial os seus utilizadores o caso das bibliotecas da Universidade de Stanford que desde 2018 usam aplicações de inteligência artificial para ajudar o pessoal a um procedimento em termos de informação e para tornar as coleções mais fáceis de descobrir e de analisar pelos investigadores e também aqui uma ferramenta que as bibliotecas podem adquirir é uma ferramenta de análise de documentos que usa precisamente as tecnologias de análise de texto para alguns dos processos de tratamento documental nas bibliotecas aqui é um um pequeno exemplo de um de uma ferramenta de assistente automático da Overdrive que é um pequeno novinho vou passá-lo aqui aqui é um utilizador que está a interagir com a biblioteca mas está a interagir efetivamente com um bot aqui está a perguntar como é que eu devolvo um livro e a resposta é uma espécie de para bibliotecas ferramentas de marketing e design poderão ser interessantes para a biblioteca o próprio Canva que muitos deverão conhecer o Canva tem também uma aplicação de inteligência artificial aliás estas duas imagens que eu aqui coloquei foram criadas no Canva a partir de um pronto aqui coloquei uma criança a ler um livro e deu-me esta esta imagem aqui coloquei biblioteca infinita e criou-me assim esta imagem desta biblioteca outras ferramentas como Adobe o Photoshop da Adobe também a nova versão ou Firefly e inclui também ferramentas de inteligência artificial e também ferramentas de vídeo ferramentas que permitem a partir de um pronto isto é a partir de um texto criar um vídeo aliás este exemplo aqui está foi um vídeo que eu não sei se o meu só está a ser partilhado eu acho que não não Carlos não pronto também não interessa mas é um vídeo que tem uma uma assistente a falar e que é praticamente criado por inteligência artificial o próprio script do vídeo foi criado por inteligência artificial e que foi feito em minutos vídeo de 50 segundos presente ao conceito de literatura digital e foi feito em minutos na semana passada faz precisamente hoje uma semana o parlamento europeu finalmente chegou a uma posição de negociação sobre legislação em matéria de inteligência artificial que deverá dar origem a proposta de lei até ao final de 2023 e que portanto depois terá a ser vertido para as legislações nacionais portanto talvez em 2025 nós penhámos em Portugal legislação sobre inteligência artificial de qualquer forma estão já propostos os princípios que deverão orientar esta proposta de lei nomeadamente garantir que os sistemas de inteligência artificial utilizados na União Europeia sejam seguros transparentes rastreáveis não discriminatórios de respeitadores do ambiente também supervisionados por pessoas em vez de serem automatizados e elenca também um conjunto de práticas que deverão ser proibidas práticas de inteligência artificial nomeadamente os sistemas de identificação biométrica tanto em tempo real como em diferido sendo que em diferido tem a exceção de se for autorizado pelo tribunal poderá ser usado e também os sistemas de categorização biométrica que utilizem características sensíveis como a raça o género a etnia o estatuto de cidadania religião orientação política também são proibidos os sistemas de policiamento preditivo e que são usados já por exemplo na China ou os sistemas de reconhecimento de emoções na aplicação da lei na gestão de fronteiras no local de trabalho e nos estabelecimentos de ensino eu sei de colegas que já usam isto em algumas universidades não em Portugal mas que usam já sistemas de reconhecimento de emoções em salas de aula e em auditores e também é proibida a utilização das imagens de videovigilância para criar bases de dados de reconhecimento oficial são também por exemplo imagens como estas que são muito comuns na China não é? em que esta é uma câmara e que faz a identificação não só étnica mas também a identificação emocional como stress relax tudo isto vai ser proibido na União Europeia depois identifica também a inteligência artificial de alto risco ao qual se deverá estar mais atento e pronto aqui penso que vai ser onde vai incidir mais a regulamentação nomeadamente sistemas que prejudiquem a saúde a segurança os direitos fundamentais das pessoas ao ambiente possam influenciar os eleitores e ajudados às eleições ou sistemas de recomendação utilizados pelas plataformas de redes sociais sendo que aqui considero uma plataforma de rede social uma rede que tenha mais 45 bilhões de utilizadores e também depois a inteligência artificial de risco limitado e aqui inclui-se os sistemas que geram manipulam conteúdo de imagem de áudio ou de vídeo por exemplo os deepfakes e que devem cumprir requisitos mínimos de transparência e depois de interagir com as aplicações o utilizador pode decidir se continuar a utilizá-las e também os utilizadores devem ser adaptados para o facto de estar a interagir com a inteligência artificial e também vai incluir orientações para a internet para a inteligência artificial generativa com o set GPT que trata de cumprir pelo menos estes requisitos de transparência divulgar que o conteúdo foi gerado pela inteligência artificial conceber um modelo para evitar que este seja conteúdos ilegais aparentemente já o faz mas com algumas falhas e publicar resumos dos dados por direitos de autor utilizados coisa que até agora não faz e para finalizar eu trazia aqui esta frase que é talvez o que é mais preocupante do ponto de vista das bibliotecas eu acho que isto que é o mais preocupante do ponto de vista da inteligência artificial generativa que afirmam os autores que talvez o mais crítico seja o facto de a prevalência dos algoritmos das nossas vidas ter alterado a forma como interagimos com estes sistemas e os utilizamos bem como a forma como nos comportamos em contextos pessoais e sociais conduzimos-nos para sermos algoritmicamente reconhecíveis o que nos permite tornarmos-nos cada vez mais legíveis para as máquinas de captura e cálculo o perigo é que isto leve os utilizadores a interiorizar as normas e as prioridades do algoritmo e isto já acontece imenso com a informação se pesquisarem na internet qualquer coisa como information algorithmic ready isto é a informação que é formatada para ser reconhecida como valiosa pelo algoritmo isto é os métodos passam a ser mais importantes que os dados e isto é um risco que coloca em causa muito mais acentuadamente do que aquelas ameaças nucleares que coloca em causa todo o futuro da raça humana e da capacidade que nós temos da criatividade e de nos distinguirmos efetivamente das máquinas e pronto terminei eu trazia aqui ainda alguma bibliografia que depois posso deixar a imensa bibliografia sobre o assunto mesmo já lá exercito também alguma bibliografia em português João espero não teres escravado muito não, não, não termos ainda um bocadinho para dialogarmos isso mesmo mas deixei também avançar porque em primeiro lugar agradecer de facto a toda a população que estiveste e o assunto é mesmo relevante deixei avançar exatamente porque de facto nós não eu falo por mim não posso generalizar não conhecemos muito o assunto e eu lembro-me uma vez uma colega me dizer há uns anos ainda sobre os blocos que precisava ler de ruixas de há dois anos dois anos atrás para perceber o que estava a falar agora e aqui é a mesma coisa se calhar a gente precisa comprar livros de há dois anos para percebermos onde é que tu já vais e o que é que nós ainda não sabemos mas também não queria dominar agora o debate agradeço imenso a preparação temos um quarto de hora e eu fui anotando quem participou ali no chat por ordem aleatória e se calhar dava a palavra mas se alguém quiser falar antes senão eu dou a palavra pelo menos desafio a falarem um pouco quem participou no chat e se ninguém quiser esquecer a frente dava a palavra para já o Nuno de Sousa à falta de outra pessoa que se queira adiantar não sei se quer participar estou porque fez algumas intervenções antes de mais boa noite a todos e obrigado ao Carlos pela santa apresentação que fez e que foi bastante importante as dúvidas as dúvidas as questões reflexões que eu fui colocar no chat foi mais no sentido da linha do pensamento que foi a do Carlos de perceber em primeiro lugar esta proposta de legislação criada pela União Europeia no âmbito da inteligência artificial se é suficiente tendo em conta apenas os níveis de risco que referiu ou se mais tarde ela pode ser mais alargada ou mais diversificada para outros pontos se é possível atingir novos 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 meios e novas novas formas de poder regular a inteligência artificial de acordo com as aplicações de acordo com as aplicações a serem adotadas e uma segunda pergunta que eu coloquei tem a ver no sentido com a aplicação da IAK cá em Portugal onde o Carlos referiu exemplos a nível internacional e eu pergunto-me e também sendo algo um tema do meu interesse e estar a estudar a inteligência artificial o que é que falta para aqui em Portugal neste caso as bibliotecas poderem utilizar de forma assumida e de forma mais presente a IAK no seu dia-a-dia e nos processos que ela pode contribuir Bom Carlos deixa-me só pensar aqui de outra forma de trabalhares um pouco registraste as perguntas? Sim, sim Ok então vou só dar a palavra à Margarida da Costa e se calhar vou fazer um inbox de perguntas e depois Ana Margarida eu sei que falou na legislação e sei que domina o assunto quero a palavra também? Boa noite Não, obrigada Não? Ok, obrigado por tudo Obrigada Então, Carlos vamos a isso Sim, relativamente à legislação da União Europeia eles ao não trabalhar nisto há mais de um ano não é? E só agora é que se tem uma proposta que eles se cometem a apresentar uma proposta de lei até ao final do ano nem sequer é garantido que sairá no final do ano e depois ainda tem tal como o Regulamento Geral da Proteção de Dados demorou mais de um ano a ser depois passada para a lei portuguesa também aqui antes de 2025 não era a lei portuguesa e o que significa que daqui até lá isto vai dar uma reviravolta completa não é? Daqui a dois anos nós vimos o que aconteceu nestes últimos seis meses e pronto daqui a dois anos corremos o risco de essa relação estar completamente adequada só que eu percebo também o ponto de vista da União Europeia era aquela questão quando eu falei das ameaças que havia sempre aquela economia entre a subutilização e a utilização excessiva portanto nós hoje vivemos numa economia global não é? E se nós regulamentamos demais arriscamos-nos a que a Europa perca este comboio não é? Para outras economias que não têm uma regulamentação tão acentuada e sobretudo porque como eu disse a Europa uma das coisas que se pode regolhar é da questão dos direitos humanos não é? É talvez a região do mundo onde há mais respeito pelos direitos humanos e esta questão da regulamentação tem a ver sobretudo com isso agora o risco que nós temos de a Europa perder ainda mais a sua importância econômica pelo excesso de regulamentação portanto não é fácil conseguir conseguir esse equilíbrio relativamente a o que é que falta para as bibliotecas portuguesas poderem iniciar este processo eu acho que é o que tem falta há desde sempre falta dinheiro não é? Nós as bibliotecas muitas vezes não é? Nem dinheiro o tem para renovar o seu fundo documental e muitas destas ferramentas que algumas delas até são aparentemente gratuitas não é? Mas que rapidamente deixam de ser isto implica esse investimento e também o investimento em recursos humanos isto é necessário a inteligência artificial ter vai ser também uma das recomendações da União Europeia esta supervisão humana e mais ainda nas bibliotecas porque as bibliotecas prestam serviço a pessoas lidam com pessoas todos os dias e deverá ter-se a cautelar essa essa intermediação humana em qualquer sistema de inteligência artificial e tudo isto implica custos nós sabemos que se olha para as bibliotecas sempre no fim da lista depois de tudo está resolvido é que vamos lá olhar para as bibliotecas e não será fácil agora eu acho que começando por algum lado e vê-se algumas iniciativas não é? aquela iniciativa do cartão do cidadão não é? a iniciativa que foi anunciada hoje do 112 passará a ter também talvez se possa também depois os serviços públicos poderem dispor de alguma de algumas destas funcionalidades e que permitam sobretudo melhorar o serviço que as bibliotecas prestam mas ainda é ainda estamos muito muito no início não é? nós estamos agora mais numa vez naquela fase de boom não é? potenciada pelo chefe de GPT mas que ainda está o início ainda não chegámos ao topo da curva ainda estamos mesmo a subir essa curva e acho que os próximos dois anos vão ser muito desafiantes Muito bem agora dava a palavra obrigado Carlos dava a palavra ao Carlos Betancur e depois à Celina Rodrigues já ao Domingos desculpem é só porque estou a pedir a duas ao mesmo tempo e para a pessoa não ficar já preparada por exemplo Carlos não sei se quer também fazer alguma questão porque também fez algumas questões ainda no chefe ou algumas observações pelo menos e depois a Celina Domingos ainda está eu só recomendei aquele romance do José Rodrigues dos Santos porque tem tudo a ver com estas questões da inteligência artificial por outro lado ainda não percebi porque sou um bocado pronto ainda não percebi o que é que ia dizer um algoritmo ok ok tudo bem vamos a isso Carlos algoritmo e o livro qual é o livro do José Rodrigues dos Santos por favor eu sei que se escreveu ali mas é para nos lembrar então espera 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 antes de logo ir a Celina Domingos vamos fazer duas a duas e depois ainda damos a palavra uma segunda vez a minha intervenção baseada em todas em todas estas em todas estas inovações aplicações de inteligência artificial aquela coisa que nós achamos que é tudo ficção científica mas no fundo é já a realidade era só só essa muito obrigado obrigada é aquela ideia é aquela ideia que nós lemos há dois anos atrás porque agora começamos a perceber a questão de há dois anos sim Carlos sim eu acho que é só questão do algoritmo não é os algoritmos aliás o termo nem é recente nem tem a ver com a informática isto tem a ver com a área do cálculo e com a área da matemática mas foi adaptado à informática no sentido que é um é uma instrução da máquina portanto é uma instrução que se dá à máquina para desrealizar uma determinada tarefa portanto um algoritmo é um conjunto de instruções portanto em termos matemáticos é a mesma coisa que dizer que eu para para ir de A para B tenho que me deslocar cinco graus para a esquerda dois graus para a direita portanto este conjunto de instruções permite que um objeto qualquer se desloque de A para B portanto esse conjunto de instruções é o algoritmo portanto é o algoritmo que conduz essa viagem e é o que está na base da inteligência artificial porquê? porque são os algoritmos que permitem analisar e extrair informações dos dados portanto se não houvesse dados não havia inteligência artificial portanto a inteligência artificial baseia-se em um enorme conjunto de dados que estão disponíveis na internet e esses dados são trabalhados através de instruções de algoritmos portanto essas instruções que permitem a uma máquina realizar determinado conjunto de operações com esses dados muito obrigado agora tenho tenho outra vez mais dois conjuntos de pessoas que colocaram questões ou observações e era a Gisela Peixoto e a Isabel Gurgão vou dar a primeira palavra à Gisela Peixoto se quiserem agora a palavra à vontade Ah, entretanto termino-me aqui Gisela boa noite Boa noite a minha questão é muito genérica e tem a ver com a proliferação neste momento de aplicações e de ferramentas que nos deixam pelo menos a mim me deixam um bocadinho desorientada para começar a experimentar já comecei com uma ou duas mas são tantas que às vezes não sei muito bem para onde começar e também tinha essa questão do algoritmo também gostava de esclarecer um bocadinho melhor o significado do algoritmo porque uma prompt um algoritmo isto ainda é tudo muito novo Muito bem obrigado Gisela e a Isabel Gurjão também que fez bastantes observações se quiser agora aproveitar o tempo não sei se ainda está Estou aqui Estou Ok ok Boa noite Obrigado Boa noite É assim o meu conhecimento disto é mínimo Praticamente podes dizer que há umas duas semanas é que eu ouvi falar no chat de GTP e fiquei curiosa não é? Não tinha a noção de que determinadas coisas que eu fazia no telemóvel fiquei a perceber hoje tinha a ver com inteligência artificial eu estava aquilo muito estranho estar a escrever e as palavras quando eram muito usadas parece que aquilo decorava que eu queria saber aquilo e então aquilo saía sempre tudo eu estava aqui muito prático mas não sabia que tinha a ver com inteligência artificial a questão do algoritmo segundo eu percebi é um conjunto de números de códigos não é? são escritos não é? Antigamente era o 0 e o 1 salvo erro faziam a programação eu não percebo muito nada disto pronto é isso mais ou menos não é? é um conjunto de códigos que dá uma que dá uma tem que dar uma resposta resposta final não é? sim é um conjunto de instruções para uma máquina fazer uma operação exato quando nós perguntamos aos setes qualquer coisa colocamos uma pergunta pronto nós ele vai usar o algoritmo para definir os caminhos onde é que ele vai percorrer para chegar a uma resposta e relativamente às bibliotecas é assim nós ainda estamos no tempo da pedra então as bibliotecas escolares onde eu trabalho é mesmo no tempo da pedra não não há o que o dever ainda funciona o computador por volta e meia perde a internet não sei porquê mas no outro dia já tem não é? eu tive uma vez que tive sexta segunda sem internet e depois de repente na terça já lá estava o algoritmo é o algoritmo nós temos nem na idade da pedra e depois não temos formação os professores ditos bibliotecários não é o meu caso eu faço parte da equipa mas não sou professora bibliotecária comecei a esquina a fazer cataloga só a fazer essas coisas mas tenho dúvidas tremendas naquilo tudo como é que querem que eu agora me meta na inteligência artificial ainda se eu ainda não percebi eu usava talvez uma imagem para explicar melhor o que é o algoritmo imaginem uma receita culinária imaginem que os ingredientes que nós temos para essa receita são os dados os ovos a farinha o leite tudo isso são os dados e a receita é o algoritmo portanto a receita é aquilo que nos permite fazer um bolo no final é chegar ao bolo é a maneira os passos todos vão ter que ser dados com esses dados com os ingredientes da receita para chegarmos no resultado final que é o bolo portanto os algoritmos são a receita portanto é como é que nós transformamos dados os ingredientes como é que nós transformamos um produto final portanto os algoritmos é a receita que o computador usa para quando nós dizemos faz-me um bolo ele vai seguir essa receita para nos fazer o bolo muito bem Carlos penso que a questão do prompting o prompting é aliás o prompting é talvez agora a literacia da moda não é porque o prompting são as perguntas que nós fazemos quando interagimos com as máquinas aquelas imagens lindíssimas que eu mostrei que foram criadas no mid-jane aquilo foi um prompting isto é é um também são instruções mas instruções em linguagem natural em que nós escrevemos em que eu digo quero que me cries uma guerreira vestida com trajes medievais segundo os padrões de beleza ocidentais com uma paisagem com montanhas com algum nevoeiro portanto estas instruções isto é o prompting a instrução que eu dou à inteligência artificial para ela me devolver um produto portanto é em linguagem natural e é por isso eu falava da importância do prompting com os jets de GPT porque se nós formos para os jets de GPT fazer perguntas simples os resultados são simples também para nós conseguirmos um resultado complexo temos de fazer perguntas complexas e temos de dar o contexto para chegarmos a é sim a bimba e a bimba não é só estou a interromper mas de facto esqueci-me dessa pergunta mas tenho aqui Paulo da Ribeira exatamente quero dar a palavra a mais pessoas porque eu fui dirigir um bocadinho as questões para aqueles que participaram no chat e a Paula Ribeira também é à vontade vamos aí se ainda temos aqui uns minutinhos boa noite olha está em São Paulo boa noite boa noite boa noite queria agradecer ao Carlos por ter de uma forma tão sintética levado aqui a audiência por esta volta tão com tanta informação e aquilo que o Carlos estava a dizer suscitou-me aqui exatamente essa questão que é eu penso que mesmo as bibliotecas que ainda estão um bocadinho na idade da pedra como dizia a colega nós temos de facto nos capacitar e integrar estas ferramentas sou pena de estarmos a tirar oportunidades aos nossos alunos aquilo que o Carlos dizia que é muito importante a pronte não é para interagir com a máquina e extrair dela os melhores outputs requerem também um treino é um bocadinho o caminho do diálogo socrático não é saber fazer as perguntas para ir caminhando rumo ao conhecimento e nós se nas bibliotecas não começarmos a trabalhar exatamente estas ferramentas divulgar junto dos professores eles perceberem as potencialidades destas ferramentas penso que também não estamos a fazer bem bem o nosso trabalho e portanto eu com os meus professores bibliotecários até nas últimas sessões alguns estão aqui temos andado a tentar a correr atrás destas formações que são muito importantes nós para nos capacitarmos temos de facto correr atrás das formações não têm sido muitas nesta área dá-me a ideia que vão começar a ser mais mas têm de ser mais obviamente a minha dúvida prende-se exatamente com uma situação não sei se vocês assistiram àquele seminário do Milobos que houve na quinta-feira em que houve uma professora bibliotecária disse que experimentou com os tablets como ninhos do primeiro ciclo e que uma das perguntas que fizeram à máquina até foi como é que se criou uma bomba não é e obviamente com o sistema tem ali uns filtros que disseram que não tinham resposta para isso porque há ali filtros não é Carlos o Carlos há de saber a máquina está preparada exatamente para situações dessa natureza agora o que eu pergunto era para ver o que o Carlos acha sobre o assunto se valerá a pena abrir esta caixa de Pandora junto de um público mais pequenino porque também foi uma das perguntas que nós também já procurámos refletir nas reuniões que nós fazemos não é mensais e há muitas há muitas posições diferentes em relação a isto não sei o que é que o Carlos acha eu acho que é a mesma questão dos telemóveis tem que ser tudo com alguma ponderação eu acho que a escola tem um papel também a desempenhar nisso não é eu não acho que o melhor processo seja vamos adiar isto eles têm tempo de chegar lá porque eles chegam lá por outros modos não é e sem essa mediação e nós bibliotecários somos mediadores não é e também nos convidamos fazer essa mediação agora tem que ser com uma atividade devidamente planificada e devidamente intencional não é não há algo que vamos ali olha vamos para me dar esta coisa gira vamos ver que divertido e vamos lá ver se não nos ensina como é que se faz uma bomba tem que ser preparado e ponderado tudo o que se espera que resolve dessa atividade sim porque a Suécia proibiu agora os tablets e assim no primeiro ciclo foi uma notícia muito recente e eu também acho que não vamos lá com proibições desta natureza nem com ficar à espera de software que depois permitam ver se houve ou não intervenção divina entre aspas não é de inteligência artificial nós temos mesmo nos capacitar pelo menos é esta a minha posição obrigada aqui também uma pergunta interessante da Gisela aqui no chat não vi não vi desculpe é de respeito à referenciação existe aliás a APA publicou recentemente normas de referenciação para aplicações de inteligência artificial generativa e que explica lá como é que se deve referenciar o autor das promptes também é identificado sim identifica o serviço que produziu esse resultado a data obviamente em que foi feita foi colocada a pergunta e também o autor da pergunta aliás o manual o manual mais recente não está disponível mas a versão online da APA se for a versão online demonstra lá como é que se faz essa referenciação de um conteúdo originado por inteligência artificial seja imagem ou seja texto com objetos GPT ou outros se me engano Paulo ok tudo bem eu não queria não pulmissar como vem a propósito daquilo do esclarecimento que o Carlos deu à intervenção da Gisela por exemplo utilizando o 7GPT ele não faz referência às fontes não é mas o Bing do Edge a vantagem do Bing do Edge é que ele primeiro tem tem os dados atualizados o 7GPT a versão não paga tem só até 2021 o Bing tem acesso acesso à informação que está na internet em tempo real eu normalmente até privilegio o Bing Carlos não sei o que é que acha disso porque ele dá-me as fontes onde ele vai buscar não é e depois se eu clicar lá num ícone que está lá ele até me cria a referenciação das fontes que ele consultou e por isso calhar é o meu lado professor bibliotecário e que tem uma certa preocupação ética com a informação que utiliza eu prefiro o Bing mas até que ponto é que quando eu cito isto já é uma questão mais lata mas quando eu faço referenciação ao 7GPT eu estou a ser efetivamente ética no tratamento da informação se ele vai buscar informação a que ele não dá crédito não é o 7GPT devolve-me uma série de informações mas não me diz onde é que as foi buscar o Bing falo não é o 7GPT também o faz se nós lhe pedirmos faz e a versão paga faz não é e se nós lhe pedirmos mesmo ah sim temos que dizer então onde é que foste buscar isso e diz-me quais as fontes que consultaste de acordo com a norma APA e eu pronto ai faz no fim pois lá está a importância de nós pensarmos nas fontes e nos continuando a dialogar com a máquina não é de maneira que ele faça tudo pronto mas faz com erros faz com erros ai sim claro claro que faz uma das principais habilidades tanto do Bing como do próprio 7GPT é a referenciação sim a referenciação e até a informação porque eles vão buscar a informação à net e nós sabemos que há muita desinformação mas obviamente são instrumentos muito poderosos e nós temos de facto que treinar a capacidade crítica dos miúdos e nossa obviamente não é dos miúdos e nossa porque senão também somos presas fáceis digo eu muito bem temos mais uma perguntinha porque de facto ainda estamos aqui 48 resistentes o que é ótimo de facto o assunto também é bem interessante mais alguém que quer colocar alguma questão Sim, sim Armando Pereira à vontade Boa noite permitam que cumprimento o Carlos Pinheiro quem tive o privilégio de trabalhar numa biblioteca eu estou aqui na condição de aposentado e estou também na condição de encadernador neste momento estou a fazer algum apoio em algumas bibliotecas como encadernador faço workshops sobre encadernação técnicas de encadernação e portanto interessou-me este seminário porque o caminho de facto tem que ser este eu como encadernador como apologista do livro físico eu tenho que entender o público algo aquilo que me rodeia e tem que ser o caminho é este e não há outro caminho portanto eu estou de facto estou aposentado não tenho que dar satisfações a ninguém não tenho que progredir na carreira nem pouco mais ou menos mas o caminho é este interessou-me bastante já quando foi do livro do congresso do livro digital organizado também pelo Carlos Pinheiro também seria bom que o Carlos Pinheiro pensasse outra vez numa situação desta portanto para todos muito boa noite gostei muito entrei um pouco tarde tive aqui também algumas situações para resolver com a informática porque isto requer uma aprendizagem eu tive aqui alguma situação por isso é que eu entrei muito obrigado Carlos Pinheiro e para os estimados colegas o caminho é este o caminho faz-se caminhando e temos que caminhar e embaravar com os algoritmos e com esses termos todos e qualquer dia somos os maiores e até vamos dar cartas muito obrigado nós vamos terminar quer dizer sei que podíamos continuar um pouco mas também eu acho que pronto cabe-me também perceber que de facto há horas e horas para estarmos a trabalhar para que a internet nos entre por causa adentro e se calhar depois um dia desses voltamos a esta temática ou outras já agora de facto somos muito abertos a temáticas se quiserem sugerir muitos conhecem o meu endereço de e-mail mas de facto também olha uma boa oportunidade para pertencer ao grupo de trabalho das bibliotecas escolares ou então através das redes sociais e dos grupos que lá existem fazam sugestões temáticas e agradeço imenso ao Carlos pela sua ciência e pela sua pelo seu estudo e pela sua partilha e pela disponibilidade de tempo para partilhar connosco pelos seus conhecimentos e a todos os que participaram e esperamos vermos agora uma próxima não sei se antes do verão no verão já estamos mas antes das férias ou depois das férias e muito obrigado a todos Carlos não sei se queres dizer alguma coisa também para terminar não é só para agradecer a todos e até João também esta oportunidade e vamos nos vendo por aí vamos nos vendo por aí isso mesmo muito obrigada boa noite muito obrigada então até a próxima boa noite e aí